Custódio, meu irmão Flamenguista sem papa na língua, é isso? É isso aí, meu velho Grande abraço, tudo de bom pra você Sucesso aí no canal Um abraço na nação rubro-negra também Tamo junto, meu amigo Um abraço nos vascaínos Nos botafoguenses Nos fluminenses, tamo tudo junto aí Valeu? Grande abraço, meu irmão Amanhã eu vou receber o nosso querido custódio Lá no canal Flamenguista sem papa Então você se inscreve lá no canal Pra meu custódio Hoje tem pilula, Maxisport É muito Flamenguista aí nessa mesa O custódio é aquilo do bigodinho Então bigodinho arrumado Você se rendeu a Flamíndia O custódio vai trazer presente pra gente Pode vir mais vezes, custódio Acho que tudo custódio é tremenda Um abraço por você Alô, nação rubro-negra Alô, maior e melhor nação desse mundão Tô me encaminhando lá pra rapaziada do Pop Bola Pra gravar aí o programa, né? E vou aproveitar pra fazer uma matéria pro canal Pra vocês aí assistirem Valeu? Tamo junto Tô indo Cheguei aqui onde vai ser a gravação Só tô esperando a rapaziada chegar Fica comigo aí, tamo junto Tô chegando aqui Esse aqui é o Zeque O homem que fica por trás das câmeras Valeu, galera Faz um trabalho excelente aí Agora eu vou mostrar lá dentro pra vocês Entrando aqui Aqui é onde tudo acontece Rapaziada faz a filmagem Daqui a pouco os homens tão chegando aí Aqui é o estúdio Olha lá o Zeque lá O Zeque fica lá escondidinho Já tamo aqui, rapaziada chegando aí Alexandre Araújo, Caleiro, Chofrajola aí Oi, rapaziada Ei, gente Arrasou Aproveitando aqui Calheiros, te fazer uma pergunta Até duas Tá com tempo, não tá não? Pra eu fazer uma pergunta pra ele Tá com tempo Tá com tempo Eu respondo Esse projeto que é novo, né? Vocês do rádio pro YouTube Fala um pouquinho aí Cara, é... É uma tendência, né? Que a gente já percebeu Eu já vim já há algum tempo Trabalhando nisso E uma tendência mesmo natural Essa coisa da convergência midiática Todo mundo tá indo pra internet E eu acho que mais do que natural Do Popbola também É... E por esse caminho Até porque o Popbola sempre foi Pioneiro em tudo Então, assim... Com certeza Essa... A grande novidade, talvez Eu acho que o grande diferencial Posso estar falando uma bobagem Mas eu acho que não É da gente estar fazendo isso diariamente É... Com transmissão ao vivo Eu acho que isso é... E da maneira que é Com o estúdio Você tá vendo aí como é que é Com certeza vai ser um sucesso E é por aí É por aí Vamos ver como é que tá Vamos ver como é que vai ficar Mas por enquanto tá bacana Tavares E o nosso mendor? Pô Essa final aí Fala pra mim Somente alegria, né? Somente alegria Estamos... Você vai parar, né? Cara, não chega, né, bicho? Não chega nunca esse tipo É impressionante Não, não vou estar Porque eu vou estar fazendo Pela Flá TV, rapaz Ah, é? A Flá TV não foi Infelizmente não foi Aí eu vou ter que fazer Lá no Maracanã Na FanFest Lá A gente vai fazer Nos telões São... Seis telões Acho que eles vão botar Vai ficar lotado O áudio é justamente Da Flá TV lá Aí a gente vai ficar lá chorando Vou chorar, né? Vou chorar emocionado Eu vi o primeiro, né? É Primeiro eu vi Então... Agora é o segundo E a emoção do meu filho, né? Mais um motivo Pro meu filho Não ser vascaíno Igual a mãe dela A mãe dele Vai ser o flamenguista Claro Dá licença, dá licença Tudo bem? Tavares viu o primeiro Ele falou que viu o primeiro Ele viu o primeiro O jogo do Flamengo O primeiro Tava, tava no colo É uma mentana E o primeiro Velho pra cacete Safada É, torcida Alexandre, era hoje Com a maçã Só falta na mini bola Fala pra gente Um pouquinho desse projeto Aí do... Engasguei Pop bola Que é leite Pop bola no YouTube Na verdade Não é a primeira experiência Que a gente tem no YouTube A gente já teve outras experiências Eu acho que é a primeira vez Que a gente tá fazendo Um programa mesmo No formato que a gente fazia Na rádio pro YouTube A gente já tentou fazer uns quadros Mas simultaneamente A gente tava na rádio Tava na televisão Agora a gente tá num período Que a gente tá só se dedicando A YouTube Esquecemos a rádio Porque a rádio não dá dinheiro A rádio tá quebrada E o YouTube tá dando Mais dinheiro que a rádio Estamos indo nesse caminho agora Mentira E vai ser sucesso Já é sucesso, né? Tem que ser, né? Se não for, tá fudido, né? Vamos passar fome Então, galera Senta o dedo aí no like Se inscreva no canal Pop Bola Fala aí, Eduardo Senta o dedo no canal Pop Bola E no Florenguice Sem Papa na Língua, né? Tamo junto, tamo junto Tamo junto Oi Leidson, fala pra mim Como é que é adorar essa rapaziada aí Vou te falar, meu camarada Que é complicado, é complicado Pior que você não recebe, né? Não lembre-se disso Não recebe É pior ainda Muito pior Agora o Frajó Frajó, olha lá Fulminense, fala pra mim Ó, vocês estão deixando o Fluminense sonhar, hein? O Fluminense já está rebaixado Eu já estou mirando a vaga na Sul-Americana, hein? Com o tropeço do Cruzeiro ontem Pode falar? Cruzeiro jogou pra falar Então, o Cruzeiro empatou ontem Vai cair O Fluminense se classifica ali, ó Na berola Vai pra Sul-Americana, hein? Eu escuto o que eu tô te falando Já tinha caído Já tinha caído Mas agora Vira pra cá Um negócio de luz Tá começando agora, você, né? Pera pra cá um pouquinho Aí, uma fala Então, o Fluminense não cai não, rapá Araújo não acredita Mas eu acredito Sempre acreditei Jamais vou desacreditar do Fluminense O Fluminense salva E salva com tranquilidade Tamo junto Mentira Valeu, galera Valeu O Flamenguista O Flamenguista de Papa na Língua Grande abraço Saudação ao Rio de Janeiro Ai, valeu Ai, valeu Ai, valeu Ai, valeu